Música Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Jon, seja muito bem-vindo você que é novo aqui no canal Tamo de volta com mais uma gameplay de Aero Horde, agora com a parte 3 Se você não assistiu as partes anteriores, vou estar deixando pra vocês aí os vídeos no card, né? E... agora a gente passou da primeira dungeon, agora a gente vai pra segunda direto, né? Sem enrolação Lembrando que na última dungeon a gente pegou a habilidade do rolamento aqui, que a gente esquiva, né? Então vamos continuar a partir daqui, né? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever Acione o sininho pra notificações, se o YouTube não entregar pra você os conteúdos, vocês não deixem de acessar aqui o canal, né? Pra tá conferindo aí novos vídeos E deixa o like aí no vídeo se você gostar da gameplay Então vamos partir pra lá Aí depois que a gente terminar a segunda dungeon, a gente já vai ter uma habilidade... Boa Que a gente vai poder conseguir explorar os outros locais E aí a gente faz o... Algumas coisas aqui extra-campos, vamos dizer assim Deixe nos comentários, né? O que vocês estão achando do jogo Eu tô curtindo bastante, né? Falei pra vocês que o jogo tem uma pegada um pouco difícil, né? Mas... Pra mim tem um... Tá numa dosagem boa, né? Não sei pra vocês Então deixa aí, vamos bater esse papo aí e ver como é que vocês estão... Aceitando, né? O jogo, né? Eu coletei alguns pedaços de corações, né? Cheguei a fazer um Ali, juntando três, a gente faz um E fiquei com um extra Mas agora eu dependo de habilidade pra poder prosseguir, né? Ai! Aqui a gente tá com habilidade, a gente fica empolgado pra querer rolar toda hora Acaba batendo nos bichos Deixa eu ver aqui se eu tô indo pelo caminho certo Vamos por baixo Esse bichinho aqui, ele é treteiro, irmão Se você não defender, você leva tudo Se você estiver na mira do tiro É isso Aqui a princípio não tem nada relevante Então vamos passar direto Ah não, aí eu passei direto demais Já tá indo parar ali das montanhas, não Vai pra cá, filho Eeeh, aqui a escadinha Isso Agora eu me alinhei Saia do meio cogumelo Quase A maioria dos danos que a gente toma aqui, né? Já tinha falado com vocês É encostando nos inimigos Porque a espadinha, né? A distância é curta Aí você tem que se aproximar pra poder acertar Aí na maioria das vezes Sempre acontece de encostar E levar dano Hum, aqui temos uma passagem Vamos abrir aqui por enquanto Ver o que temos aqui rapidamente É, o que tem é o que é Inexplorável agora Devido a falta de recursos Então Beleza Quando a gente entra aqui, né? A gente vai Tendo agora novos inimigos Tomar cuidado, né? Vocês viram que aqui Esse aqui, ó Esquisitinho Dou logo um rolamento E defendo Que ele sempre ataca A bomba é sair de perto Porque senão O dano Ele é brutal Tira Se não me engano Tira três coração Vai quase tudo Então tem que estar sempre Tomando cuidado aí Água viva Com dado com choque E é isso A beia ali Não deu tempo Pra encher meu saco Castelo de Radeon Nossa segunda danja Vamos lá Agora a gente tá com o rolamento Você deve conseguir Atravessar vãos Como este Usando Os seus novos Cadastros mágicos Beleza Agora a gente pode Passar ali nos obstáculos Aqui A gente vai fazer A sequência aqui Três Cinco Dois Quatro Só memorizar Três Cinco Dois Quatro Um Pra gente Gravar a sequência Na hora de passar Posição Acho que eu já tenho Três Então tá ótimo Cuidado com os espetos O único ruim Das danjas É o fato De não ter mapa Vai ficar tudo Na memória Então Tem que estar sempre Prestando atenção Pra não esquecer Nada Não sei se eles vão Colocar Ao longo Do Do tempo Com futuras Atualizações Mas a princípio A gente não tem Aí no caso Eleva um pouco O nível de dificuldade Opa Bomba não Se empolgou demais Não era pra ele ter ido Lá pra cima Mas melhor do que levar Caraca Atacou empolgadamente Toma Legal Ficou preso Na brecha Nossa Caraca Humilhado Caraca Não Essa foi boa Agora pra que Pra ganhar Dez contas Fui humilhado Ali Essa foi boa Saí sofrido Dali Mas o bom Que vem Bastante Jarros Aí dá Pra recuperar Toma Só cuidado Com a bomba Ai não Acho que dá Agora ver Se nesses Jarros Aqui Eu recupero Minha poção De volta De volta Rapidamente No rolamento Bom Sangue Já tá recuperado Agora falta só Recuperar a poção Beleza Beleza Sai por aqui É esse aqui Se fizeram essa dungeon Estão nessa dungeon Diga aí Nos comentários O que acharam Se tiveram Muita dificuldade A gente dá Essa saída Da dungeon Igual Se vocês se lembram Aí A segunda dungeon Também Do Do Zelda Link do DPS Pra pegar o item Fora Aqui no caso A gente vai pegar A besta Você achou A besta leve Use para Atacar a distância Beleza Estamos aumentando Nosso arsenal Tá Aqui não tem Mais nada Tô de sangue Cheio Agora a gente Volta Esperar Aqui Choques Ali Um Sai por aqui Ai Deu tempo Deu tempo Não ainda Vai cair no buraco Se fizer merda Ainda ganha Um dano extra Pra deixar De ser besta Problema não Me pergunto Se a sua nova besta É a chave Que destrancará Essa porta A resposta É Sim Saia daqui Achou que ia me enganar Isso Veio bem Sai você Ficou ali Um jar Mas Nossa Quase que eu não consigo Enrolar Aquele fragmento De mana Pra gente Ainda não serve A gente não tem Nenhuma Relíquia No momento Ah Me acertou Muitas flashes Aqui O meu Twitter Igual o do Zelda Essa plataforma Amarela e azul Defender aqui Pra ver se Posso me proteger Tome Tartarugas esquisitas Au Caraca Pegou duas vezes Aqui na defesa Au Aí vem o choque Ai Caraca Eu passo certinho Na hora que Pra Que o choque Passa Mano Ai Pô Tá de sacanagem Comigo Boa Mais choques Perdi o foco Levei tanta eletricidade Perdi o foco Não Aí não Cai não Caraca Quase A flecha Não precisa Nossa Aquela ali Foi por pouco Beleza Aqui a gente vai Projetar Nossa imagem Não Volta aqui Ô Fio de Deus Entra ali Foi Ai Caraca Ainda tem Jarros Armadilhas Não tem mais Aqui Me reabasteceu Tá fechado Tem um baú Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Secreta Nada Só experiência Opa Ganhamos Nossa poção Aqui Agora temos Três Novamente Beleza Até que a gente Tá indo bem Tem mais uns apuros Ali no comecinho Mas agora Tá desenrolando Vou nem bater Se não Ia tomar um choque Essas Colocas Irmãs Aqui Que são São Chatas Mas Conta Pra Conta Essas Gosmas Aqui Sempre tem Que dar Um Um Intervalo Antes de Bater Porque Senão O ataque Não Pega Beleza Beleza Chavinha Você achou A chave Sai por aqui Na baixa Pela tangente É Vai ficar Por aí Água Viva Por Enquanto Ele não Preciso Puro rolamento Puro rolamento Chum Mais uma projeção Essa Essa vai Aqui A custa De um Sangue Meu Tive que Colocar Aquela Projeção Ali Porque Esse Olho Aqui Pra onde Ele Olha Ele Fecha A porta Aqui Com Um Bloco Na Frente Ele Deixa Aberto Opa Baú Falso Mole Sem Brincadeia Já Acionamos Logo Trocamos De novo Olha Tá vendo Ele Olha Aqui Aí Fecha Aqui Como Vou Bloco Vem Pra Cá Agora A gente Temos Uma Nova Passagem Vigilidade Tá Trocar Aqui Pra Pesta Cerrou O Tiro Beleza Já Pegamos A Chave Você Achou A Chave Da Tecnologia Cobalt A Energia Dela Ressoa Tomar Cuidado Aqui Nessa Volta Ai 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 Cai Não Acho Que Eu Vou Levar Porrada Não Não Consegui Escapar O que Que Uf Eita Porra Funcionou Ali O Negócio Mas Não Era Para Eita Porra O Traitransporte Funcionou Ali Nem Queria Usar Mano Ou seja Me Atrapalhou Porque Eu Vou Ter Que Voltar Para Poder Pegar Ali O Item Que Ficou Olha Só Ai Me Volta Tô Desorientado O que Foi Isso Eita Da outra Vez Que Eu Fiz A Dungeon Teletransporte Me atrapalhou Não Mas Dessa Vez É Porque Eu Tenho Que Ir Lá Por Cima Mesmo Ai Que Eu Preciso Dar A Volta Para Pegar Aquele Baú E Olha lá Faz mais isso não Atrapalhou todo o meu procedimento Estranho só passei e não apertei nada Como é que o bagulho teletransportou Ela não Já Tô Aqui Pronto Aí Sem Contas Para Conta Meio Empoladinha Essa Dungeon Ai Pelo menos que eu tenho Tem que ir em chances de ganhar coração Mas Não Não Apertei errado Vai Deixar amarelo Mesmo Pronto Aí A porta Não abre Mais Mas Aí Eu passo Aqui E aperto De novo Achei que ia tomar um chocão ali Mas Foi de boa Bom Acho que agora sim Né Agora a gente vai Quase que eu esqueço do choque de novo Vai Uma volta Tinha que ter um Um Shortcut Vua Rale Rale Cheguei Agora sim Basement One Famoso B1 Bom Aqui a gente segura Um Taca Para espluzir Ali Agora a gente vai Ai Beleza Chave Se encaixa Perfeitamente E chegamos Ao nosso Boss Bom Estamos com 20 flechas Qual é a ideia Aqui Destruir o olho Ele vai abrir O olho E olha lá Ele vai abrir o olho Aí a gente Laça a flecha Só a flecha Que pega Depois deu Quatro Tiros Esquiva Do laser E atira Mais duas É o máximo Que eu consegui acertar Essa bolinha Essa bolinha Chata Mano Caraca O tiro pegou Certinho A defesa Não Com esse escudo Aqui Não pega Não Pronto Rabizói Quatro Cinco Seis Aí agora Você pega o jarro Que é justamente Para você Repor sua flecha Porque se acabar As flechas Ele continuar Vivo Aí Deu Rolho Quatro Lasers E dois Vamos Tá vindo Coração Achei que dava Porque o jarro Destruiu a magia Já tá quase Quando ele manda Quatro Olhão Assim Quatro Olhotas Aí Bem tranquilo Esse também Mais um boss Para a conta Recuperamos Nossa flecha Ver se vem Mais alguma Aqui Não Então pegamos Mais um Fragmento De pedra Druideza Isso aí Uma onda De poder Invade seu Corpo E com calafrio Percorre a sua Espinha Nossa Você se sente Mais forte Agora pode Erguer Pequenos Pedregulhos Ou seja A gente ganha Habilidade Depois que a gente Termina A dungeon Arme-se Com a minha Força Diferente do Zelda Que no Zelda A gente ganha Ao longo da dungeon Para poder Escapar dela Remova todos Os obstáculos Que ficarem No seu caminho Você e eu Podemos fazer Coisas Grandiosas Juntos Olha a tentação Do lado Sombrio Mas se quiser Mais poder Você precisa Lutar Por ele Sim Isso mesmo Seu irmão E ficou Por isso Volte jogo Voltou Então Então Acha que está Mais forte Vamos tentar Erguer algo Que você Não conseguia Erguer Antes Tá Então Beleza Então Agora a gente Tem A nossa Ai Beia A gente tem Nosso rolamento Aqui A nossa esquiva E agora a gente Consegue levantar Os pedregolinhos Toma E com isso A gente acha Que mais um pedaço Aqui de Melão coração Comer três Dele Considerar Mais um Né Então No caso Para a gente Falta mais um Para aumentar Mais um nível A gente tem Deixa eu voltar Aqui Coletamos até O momento Cinco Né Beleza Bom galera Então Vou ficar por aqui Né Esse vídeo Era só Para resolver Essa dungeon No próximo Vídeo A gente Vai fazer SideQuest Agora que a gente Já tem Mais habilidade A gente Vai poder Explorar Mais O cenário Então Vou fazer Algumas SideQuest Coletar Algumas Coisas E é isso Vejo vocês Então Nos nossos Próximos Vídeos Não Deixa De se Inscrever No canal Estamos Chegando A 2 mil Inscritos Dessa Força Deixe Seu Like Se você Está Aqui Até O final Gostou Desse Vídeo E a gente Se vê Então Nos nossos Próximos Vídeos Valeu